E é o seguinte, mano, hoje eu vou aproveitar, isso aqui é tudo que eles abriram, tá, galera? Não tem mais nada, porque eles já passaram o cadeado aqui. Então eu vou fazer o seguinte, mano, eu vou abrir o container, certo? E eu vou ficar dentro desse container agora. O que acontece? Quando os caras abrirem, abriu. Olha, bicho só, vai que os caras estão de bombonha, né? Eu vou estar dentro do container, desse cantinho aqui, ó. Certo. Quando o cara entrar, eu vou dar um mata-leão pra não ter coisa. Mano, o Márcio vai ficar... O Márcio, você vai ficar aqui... Aquele mesmo. Você vai ficar aqui em cima, o Eric e o Jota vai vir lá. Os caras, se os caras tentarem embaçar junto, mano, você já vem, rebenta. Mas ali eu vou grudar, você já gruda, que gruda, pá, pá. E nós já leva ali pra perto da BMW do Renan. Vamos dar espancada nele. Mano, você vai focar em um cara, certo? Não, só um cara. Esquece o bolo. Não dá pra pegar todo mundo, né? Tem menos pessoas. A gente até tentou hoje, mano, chamar outros amigos, mas, mano, ninguém veio. Nós vamos pegar um cara. Um. Ó, então bora. Eu vou entrar aqui dentro. Vamos fechar aqui, né? Você vai grudar o carro aí dentro, certo? Hã? Você vai grudar o carro aqui dentro, né? É, eu vou estar aqui dentro. É, mas entra embolando. Mas entra embolando. Fechou. Vamos baixar. Vamos fechar aqui mesmo. Caralho, mano, que medo, velho. Ó, galera, eu tô aqui, ó. Tô com a câmera já na cabeça e bora esperar os ladrões do container, moleque. Bom, rapaziada, agora é a hora, hein, Jota? É, o Márcio vai, hein? O Márcio, dá pra pegar o Márcio. O Márcio tá bem ali no... O Márcio tá bem aqui, ó. O Márcio. O Márcio. Onde o Márcio tá ali, ó? Ó, rapaziada. Onde o Márcio tá ali? Agora é só esperar a hora do bolo. Agora, filho. Agora é festa, filho. Renato, ali dentro, deve estar numa fobia do caramba ali dentro, hein, velho? Tá, mano. Meu Deus. Mano, eu tô aqui já faz um tempinho, nada dos caras, velho. Mano, esse container aqui é desesperador, velho. Tem uma entrada de ar aqui, parece. Isso é louco. Deixa eu apagar, porque se eles virem, você pode ver. Galera, eu tô vendo os barulhos. Tô vendo os barulhos, mano. Tô vendo os barulhos. Ó, tô vendo lanterna, mano. Tô vendo lanterna lá fora. Olha lá, tô vendo lanterna. Acho que tão invadindo, mano. Acho que tão invadindo. Ó, já acendeu as lanterna tudo. Pô, tô vendo as lanterna. Olha lá, acendeu a luz de novo lá embaixo. Olha lá, olha lá. Olha lá, eles voltaram mesmo. A primeira coisa que eles vão fazer é tentar procurar alguém. Olha lá, mãe, olha lá, olha lá. Tá catando os caras. Achou? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Quantos estão de novo? Olha lá. Um, dois, três, três, quatro. Só tem dois com anternas. Acendeu as luzes do lago, mano? Caralho, eles tão subindo, mano. Olha lá, esse aqui, esse aqui, mano. Isso aqui. Eles tão aqui já. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, olha lá. Eles tão aqui. Mano, é agora. Fodeu, eu tô nervoso, mano. Eles tão aqui, eles tão aqui. Eles tão indo, eles tão indo. Eles tão indo, velho. Os caras, caras. Olha lá. E a madrugada é rolando. Fodeu, mano. Tá. Olha lá, os caras já vão ter que cortar mesmo. Nossa, mano. Na verdade, eles vão vir. Tá, já tão sofrendo. Isso já é o do Moli Grudge. Olha lá. É, fica atento aí, fica atento aí. Fica atento, fica atento. Calma aí, calma aí, calma aí. Vai, calma aí, calma aí. Segura, segura, segura. Segura, pegando. Jota a arma. Eu, eu, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Fica quieto. Cala sua boca. Cala sua boca. Agora você tá preso, ok? Você tá preso, demora? Você tá preso, demora? Bom. Você tá preso. Bom. Cala a boca. Bom. Baixa a cabeça. Bom. Baixa a cabeça. Tá com algemas aí, Márcio? Não, né? Não. Vai. Mão pra trás. Mão pra trás. Mão pra trás. Torce ele, torce o braço dele, torce o braço dele, torce o braço dele. De joelho. De joelho. Mão, eu vou fechar aqui. Fecha aqui, né? Cuidado, que esse fica junto. Ó, ó. Ajuda, ajuda, Eric. E aí, gosta de invadir contêiner? E aí, gosta de invadir contêiner? E aí, cuzão? E aí, eu... E veio gravando aqui, ó. Pode ligar a câmera dele. Mas vamos levar lá na M2, aqui é perigoso. Ó, filma aqui, ó. Ó, levanta quietinho, filma aqui. Peraí, peraí. É um cachorro. É, esse cá, esse cá. Fica de boa. Caralho, ele pegou. Nossa. Me vou, viado. É, moleque. Pegou. Mano, confesso que eu fiquei com medo desse plano teu, hein, velho. Mas deu bom, hein, mano. Deu bom. Deu bom, velho. Vai, vai, vai. Ajuda, Eric. Ajuda, Eric. Vai. Ajuda. Eu até sim que é. É o Thiago Reis. Ajuda. Eu já acho que é muito, Thiagão. Pudeu, hein. Ó, peraí, deixa eu dar uma falada. Se não for o Thiago Reis, você vai preso agora, demorou? Por invasão de privacidade. Propriedade, privacidade, danos morais. Vai, 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 vai. Pega, pega, Eric. Pega, pega. Ajuda aqui, ajuda o Márcio, ajuda o Márcio. Ajuda o Márcio. Olha aí, vocês estão correndo lá, ó. Estão correndo lá. Não, segura aí. Tá aqui, Jair. Lembra lá no M2, ó. Aqui, ó, que melhor, né? Aqui na caritinha aqui, ó, dá pra acertar ele, ó. Aqui, ó, aqui mesmo. Vou vim de novo, espera aí, Jó. Tá ligeiro, hein, mano. Aí, aí, mobiliza. Deixa ele joelho pra mim, Márcio. Joelho. Ó, cuidado aqui, cuidado, não facilita. Vamos pra trás. Aí, quer falar alguma coisa? Hã? Quer falar alguma coisa? Aí, eu vou te dar uma chance. Eric, as minhas costas aqui, Eric. Vou te dar uma chance, irmão. Mas não tá de boa. Galera, chegou a hora, a gente vai revelar o rosto desse cara, ou dessa mulher. Vai. Isso, pode entrar, você vai fazer o quê? Pode entrar. Vai fazer o quê? Eric, as minhas costas. Vai fazer o quê? Não, tá, tô, desoaio aqui. Já tá pego, pai. Ó, a movimentação lá embaixo de novo. É. Já vai. É isso, cara. Deixa nos comentários, quem vocês acham que é? Eu tenho certeza que é o Thiago Reis, mano. Essa blusa aqui, ó, eu dei pro Thiago Reis. Essa blusa é minha, ó. É um cara da casa. É um cara da casa. E foi pego, demorou, pai? Já era, a casa caiu. Com o cara da casa, você tá preso. Marcio, qual a lei? Vai ter várias coisas aqui, né? Invasão de domicílio. É, vai ter agravos. Danos. Quebrou cadeado. Demorou, caralho? Demorou? Já era, pai. Demorou? Fechou, então, mano. Fechou. Galera, vamos botar até 10, então. Bora. Eu tô de olho aqui, mano. 10. 9. Não. Deixa eu pegar aqui. Não tenta, não, cara. Marcio, solta aqui. 10. 9. 9. 8. 7. 6. 6. 5. 4. 4. Pera aí, vamos começar de novo, então? Bora, bora. Vai segurando o pescouseiro aqui, porque não é que coisa, ah? 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Quadrãozinho. 4. 3. 2. 1. Vem! 4. 4. Você tem uma bacanação. 5. 5. 6. 6. Arran. 7. 9. 9. 10. 10. 11. 10. 10. 11. Obrigado.